Um laboratório uruguaio começou a fabricar uma espécie de meio de transporte viral, dispositivo que permite armazenar e locomover amostras retiradas da região da boca e do nariz para a detecção do novo coronavírus. Para que os testes da covid-19 sejam eficazes, a amostra precisa permanecer em um meio que contenha todo o necessário para continuar estável no caso da presença do vírus. O mecanismo uruguaio conta com uma solução para controlar o pH, proteínas para manter o vírus e antibióticos que inibem o desenvolvimento de outros micro-organismos. Assim, o coronavírus, caso esteja presente na amostra, chegará em perfeitas condições de ser identificado no laboratório. Normalmente, a América Latina importa o produto da Europa, Estados Unidos e Ásia. Mas com a pandemia, esses países priorizaram o consumo próprio. A ideia da empresa é fornecer um meio de transporte viral para o setor de saúde do próprio Uruguai, mas também exportá-lo para Brasil, Argentina e Chile.